Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Cicobi Unibr a minha experiência com o Cicobi Unibr olha gente, do que eu presenciei com essa conta do Cicobi vivenciei nesses meses, sendo cliente do Cicobi Unibr não tenho boas notícias para vocês quero compartilhar a minha experiência com vocês referente a esta cooperativa Cicobi Unibr que está nascendo aqui em Sorocaba é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje meus amigos, conto para vocês a minha história, a minha saga com esta cooperativa chamada Cicobi Unibr começando por uma indicação de um cliente, um membro do nosso canal que era cliente do Cicobi Metropolitano então vem aí a gerente do Metropolitano para o Unibr e então eu sou indicado para abrir uma conta nesta cooperativa lembrando vocês que eu já sou cliente do Cicobi Metropolitano há alguns anos ou seja, sou cliente com o cartão supremo da cooperativa Cicobi Mastercard Black Merit ou seja, no Unibr eu também fui contemplado a este cartão chamado Mastercard Black Merit apenas para deixar registrado para vocês que aqui na experiência eu trago o atendimento a qualificação dos colaboradores em prestar um atendimento de retenção ao cliente e depois, no final do vídeo, quando você realmente entender a conclusão de tudo que aconteceu, você faz seus comentários é interessante para a gente saber o que você pensa referente a isso e se você também já passou por uma experiência como essa que eu vou dizer para vocês o Cicobi Unibr, para quem não conhece, dá uma olhadinha Cicobi Unibr é uma cooperativa de crédito de livre admissão seu objetivo é administrar os recursos financeiros dos cooperados proporcionando maior rentabilidade a todos os cooperados do Cicobi Unibr tem mais vantagens em produtos e serviços em relação às instituições bancárias e ainda participam anualmente na forma de sobras dos resultados obtidos pela cooperativa ao contrário do que ocorre nas outras instituições financeiras aqui todos ganham atualmente, o Cicobi Unibr conta com mais de 48 mil cooperados venha para a sua comunidade no mercado financeiro o maior sistema cooperativo de crédito do Brasil já imaginou não pagar caro para movimentar sua conta e sim ganhar com sua própria instituição financeira? sua instituição que tem um único objetivo trazer economia e rentabilidade para você e por aí eles vão falando aqui de números e tudo mais referente ao Cicobi Unibr no dia 1º de outubro de 2021 eu estive então tomando um café com a gerente do Cicobi Unibr que é representante do Cicobi, tá certo? então na figura da gerente eu estive com ela que representava então o Cicobi Unibr e neste momento que nós tivemos esse encontro foi mostrado todo o portfólio de produtos do Cicobi Unibr incluindo o cartão Mastercard Black Merit, tá? e a versão Black Normal foi falado de produtos foi falado de investimentos foi falado de serviços financeiros foi falado de rentabilidade de cota capital de retorno de ganhos entre outros mais serviços que o Cicobi trabalha que nós já conhecemos aqui no canal porque eu sou uma pessoa que divulga muito a cooperativa Cicobi inclusive durante a campanha do Cicobi eu sou o maior influenciador digital referente a indicações para o Cicobi então o que acontece? muitos conhecem Cicobi devido ao nosso canal devido ao cooperativismo, tá certo? pois bem, abri a conta neste momento eu enviei para a gerente o imposto de renda eu estou mostrando para vocês aqui porque eu estou olhando a data tudo direitinho para não falhar nada, né? imposto de renda CNH CNH digital mandei comprovante de endereço da Vivo mandei o comprovante conta de água também mandei o contrato que eu tenho referente ao meu imóvel mandei faturas de nota fiscal que eu emito, né? tudo isso eu mandei para esta cooperativa tá certo? indiquei outros cooperados para esta cooperativa também falamos sobre financiamento imobiliário falamos sobre financiamento de veículo também foi falado sobre este assunto uma das menores taxas na ocasião o Cicobi, o Cicobi realmente tinha a melhor performance mandei tirar a minha previdência do Banco do Brasil isso no dia 5 de outubro eu tirei a minha previdência do Banco do Brasil e transferi para o Cicobi acreditando realmente que a rentabilidade deles era a melhor que a do Banco do Brasil Banco do Brasil eu vinha perdendo receita juros enquanto o Cicobi tinha a melhor performance naquela ocasião e aí eu levei a minha previdência para eles tá certo? mandei lá para eles para vocês terem noção uma previdência estimada de 15 mil reais tá certo? mais 3 mil que eu já tinha com o Cicobi com a cooperativa Cicobi tá ok? pois bem ainda referente a tudo isso que eu acabei de falar a gerente falou que a Cicobi não cobraria tarifa estava eu e este membro junto naquela ocasião que é cliente do Metropolitano também e aí foi falado olha, não cobramos tarifa porque realmente o Cicobi em sua grande maioria não cobra tarifa dos clientes você investe uma cota capital por exemplo de mil reais e eles isentam o pacote de serviços e ofereça para o cliente olha, você vai usar que tipo de serviço? o lógico disso na lógica o certo é o que? falar para o cliente qual é o tipo de produto que você usa com a gente? você vai fazer TED? você vai usar chefe especial? não, não vou usar chefe especial não vou usar TED então, para você tudo bem o pacote digital sem tarifa? o pacote essencial sem tarifa? não a gerente em si falou olha, a gente não compra tarifa e eu e esse membro decidimos então abrir a conta pois bem no dia 7 de outubro chegou para mim então a proposta aberta e aprovação do cartão Black Merit o cartão com 50 mil à vista 50 mil parcelado e 10 mil de chefe especial conforme eu estou mostrando na tela do vídeo tudo certo quando eu recebi então 15 de outubro a gerente marcou comigo para entregar então em mãos o cartão ele veio de fora esse cartão chegou em um outro PA lembrando que cada Cicobi determina as suas regras cada unidade cada singular determina as suas regras então cada Cicobi pode trabalhar de uma forma diferente da outra isso eu sei muito bem o Cicobi então transferiu minha previdência tudo certinho chegou o cartão Black Merit a operadora de caixa foi junto com essa gerente que eu não vou dizer o nome para poder resguardar do funcionário então eu peguei o cartão em mãos digitei minha senha desbloqueou o cartão até aí tudo bem para minha surpresa quando eu desbloqueei o cartão e tenho acesso ao aplicativo que isso foi feito tudo de forma presencial mas não no PA porque eles não tem uma agência ainda então vier tomar um café comigo aqui perto de casa e trouxeram caixa móvel e fizemos isso numa mesinha de café digitei a senha peguei o cartão e para minha surpresa quando eu abro o aplicativo tem descontado já uma taxa de R$25 só para que vocês saibam de tudo o que aconteceu eu quero mostrar o extrato antes para vocês ficarem cientes eu depositei um crédito de R$500 eles tiraram R$50 de parcela de subdesconto integralização de uma cota capital mais R$450 total de R$500 depois eu transferi R$5.000 eles pegaram e colocaram como VGBL e aí tinha desconto de seguro prestamista R$11 que é o seguro do cheque especial que foi implantado isso no mês de outubro quando foi no mês de novembro para minha surpresa um pacote de serviços R$25 no dia primeiro de novembro quando foi no dia 12 de novembro um seguro prestamista de R$16,50 quando foi no dia 22 débito de parcela de integralização da cota capital R$20 quando foi no dia 25 de novembro seguro VGBL R$1.000 descontado da conta lembrando vocês que tem um cheque especial de R$10.000 tá certo? quando foi agora em dezembro R$25 pacote de serviço R$0.43 débito de IOF R$3.69 débito IOF 6 de dezembro R$10.34 juros no cheque especial no dia 20 de dezembro parcela de integralização da cota capital e aí no dia 22 de dezembro funcionário tal transferiu um crédito de R$5 um crédito de R$8 e eu transferi R$20 porque eles pediram para poder finalizar amortização da cota capital tá? que esse valor será devolvido para mim cota capital vocês estão vendo aí o saldo de R$540 certo? que foi o valor referente a o valor que eu paguei da cota capital nesta cooperativa pois bem dito isso eu mandei uma mensagem para a gerente no dia 4 de novembro eu pedi para incluir três adicionais para pedir o cartão Black Merit meu irmão minha irmã e meu outro irmão três irmãos então eu pedi para adicionar aqui certo? no dia 12 de novembro então eu vi as tarifas sendo cobradas então eu mandei um áudio para a gerente conforme eu estou mostrando para vocês eu mandei então a gerente respondeu assim boa tarde assim que eu sair da reunião eu ouço o seu áudio tá ótimo não tem nenhum problema tá? e por fim a conversa parou ali não houve emissão dos cartões adicionais e também não houve a isenção da tarifa veio outro gerente e aí a gerente se apresentou assim boa tarde Leandro eu sou a gerente trabalho no Cicobi sereis a nova gerente da sua conta visto que a gerente X não faz mais parte do quadro de funcionários oi seja bem-vinda poderia verificar para mim alguns pedidos feitos por favor claro vejo sim me manda aqui por favor tudo bem pedi para ela os adicionais copiei toda a conversa da outra gerente para essa gerente pedindo um adicional mandei falei da tarifa e ela me respondeu o seguinte então a tarifa eu consegui me isentar com a aplicação a tarifa da conta mas posso alterar para uma conta mais básica onde o pacote tem o custo de 13 reais não não foi isso que negociei com a gerente anterior é sem tarifa sem tarifa tá certo? aí respondi para ela olha na abertura da conta estávamos eu e um membro do canal cliente onde ela disse que não teria tarifa eu abri a conta com a propósito uma vez que já sou cliente do Cicobi Metropolitano no café ela disse que não tem tarifa por isso eu apliquei a previdência com vocês aí ela respondeu assim entendi vou falar com o gerente geral da agência e já te dou um retorno isso no dia 2 de dezembro e aí ela voltou com a seguinte informação falei com o gerente geral da agência e conseguimos isenção com o investimento a previdência que você tem conosco o saldo de 3 mil você tem mais algum valor para ficar elegível a isenção do pacote? aí eu falei 3 mil não 18 mil eu fiz a portabilidade com a gerente mandei todo o print da conversa mandei então você observa aí que houve uma falha por parte dessa agência desse gerente em não observar direito o pacote de investimento que o cliente tem com eles tudo bem que talvez essa gerente esteja se familiarizando com o sistema novo do Cicobi ou ela veio de fora não tem muita experiência com o sistema até aí tudo bem mas ela deu uma nota para mim que eu tinha 3 mil de investimento com o Cicobi que eram os 3 mil de uma outra cooperativa e não o valor que eles tinham transferido referente a essa conta pois bem mandei para ela os extratos que houve a transferência aí tem vários autos que eu não quero colocar para evitar expor o nome do funcionário e eu respondi que para mim não aparece só estou vendo 3 mil não via 18 mil né e ela disse que vai abrir um chamado e te falo ainda pela manhã uma resposta mas fique tranquilo pois temos evidências de suas aplicações beleza ela vem com o extrato mostrando que realmente eles encontraram a previdência isso no dia 2 de dezembro ainda ok gente na conversa aqui ela pede mais valores pede 50 mil de aplicação no Cicobi para isentar a tarifa eu não vou aplicar 50 mil no Cicobi uma porque não foi isso combinado e eu perdi o meu tempo de ir até o café com essa gerente gastei gasolina gastei o meu tempo que o meu tempo eu cronômetro para gravar para responder para editar para responder o youtube para responder assessoria de imprensa ou seja é o dia inteiro vocês me conhecem perdi esse tempo de abrir conta perdi meu tempo de enviar documentos perdi meu tempo para buscar o cartão perdi meu tempo para desbloquear o cartão perdi meu tempo conversando com a gerente 1 com a gerente 2 e não para por aí no dia 3 de dezembro ela respondeu o seguinte vou verificar sobre a isenção mas não é o formato que a Unicentro trabalha então o valor que está aqui está correto beleza se preferir posso ir até você com o meu gerente assim resolvemos junto essa questão sobre a isenção ela ficou de ver com o gerente isso no dia 3 de dezembro conforme vocês estão vendo aí e até o dia 20 de dezembro ela não tinha visto com o gerente referente ao tema eu fiquei aguardando a resposta do gerente do dia 3 de dezembro ao dia 20 de dezembro pasmem vocês um cliente aguardar uma resposta de um gerente de agência e de um gerente geral que sequer tem uma agência física para atender clientes eles estão em um prédio nesse prédio na Avenida Paulista aqui de Sorocaba locado o Cicobi e sequer o gerente geral prestou para me ligar para falar para mim Leandro olha houve isso isso e isso estamos vendo todas as suas conversas realmente existe aí uma falha de comunicação entre a nossa colaboradora que aqui prestava serviço com você como cliente nós vamos resolver então isentando a sua tarifa no momento esse serviço não funciona aqui com a gente mas por você já estar como cliente com a gente conhecendo aqui pelos documentos que você apresentou quem é você nós vamos então isentar esse pacote aí de 13 de 25 reais nem sequer prestou de levantar da cadeira para falar comigo nem pegar o telefone para ligar para o cliente o gerente vocês viram aí todo esse período sem falar comigo no dia 20 de dezembro eu mandei o seguinte boa tarde venho através desta solicitar o encerramento da conta por desinteresse comercial providenciar documento digital para encerramento anexo a tela que não tenho nenhum valor pendente com vocês providencie já solicitei a portabilidade para o banco de investimento safra mandei um print da tela que eu não devia nada até essa data mandei outra tela para ela que o limite do cartão à vista 50 mil reais 50 mil parcelado estava disponível ou seja sem uso disponível para eles ou seja 100 mil reais eu pedi para cancelar o cartão e 10 mil do chefe especial 110 mil reais eu pedi o encerramento no dia 20 de dezembro boa tarde estou em visita assim que eu retornar para o escritório providencio os documentos no dia 21 Leandro bom dia tudo bem desculpa demora ficou bastante corrido para mim tal 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 o funcionário vai ligar nada de ligar até as 18h47 do dia 21 eu pedi no dia 20 o encerramento quando foi as 20h29 a genente mandou para mim desculpe o horário e tal ela achou que o funcionário tinha entrado em contato comigo não entrou então ela perguntou se eu podia ir no escritório e encerrar eu falei logicamente poderia qual horário as 14h então no dia 22 de dezembro eu acabo encerrando conforme vocês estão vendo na tela o encerramento do contrato tá então eu pedi o encerramento por desinteresse comercial qual o motivo motivo por não ter confiança nesta cooperativa uma vez que vocês viu todo o histórico onde não sabiam onde estava na previdência não tinham conhecimento do que a gerente deles funcionária deles havia falado comigo sequer o gerente geral se manifestou para poder reter o cliente sequer houve uma dose de calor para falar com o cliente um cliente que não é qualquer cliente porque eu falo isso para vocês porque eu sou um cliente que eu trago valores para o banco eu não dou resultado negativo eu dou resultado positivo eu trago valores para a cooperativa para um caso banco né e para esta cooperativa o INBR não houve vocês podem ver que durante eu tenho toda a conversa gravada não houve isso e pasmem vocês quando eu estive lá para encerrar a conta eu falei para essa gerente que eu ia gravar o vídeo e que eu iria falar sobre a minha experiência com o mau atendimento que eu tive desta cooperativa e eu sendo o cliente ela olha para mim e fala não, a gente retém clientes sim eu falei eu sou o cliente e os milhares de clientes que vão me assistir vão comentar se vocês realmente reteve ou não eu como cliente e a minha experiência a minha colocação de cliente UNIBR é que não houve retenção nem por parte do gerente geral que sequer levantou da cadeira para vir me conhecer ou vir falar comigo ela como papel de gerente que fez sequer houve uma retenção e pasmem vocês pasmem vocês eu indo para o Cicobi para encerrar entrei no aplicativo do Cicobi Card o cartão já estava cancelado a primeira coisa que eles fizeram foi cancelar o cartão do Cicobi primeira coisa que eles fizeram cheque especial está aqui como foi mostrei para vocês e aí quando você clica no cartão do Cicobi esse preto que vocês estão vendo na primeira tela está lá cartão cancelado e esse cartão é o que tinha 50 mil de limite conforme mostrei para vocês na tela do vídeo 50 mil à vista 50 mil a prazo se não bastasse isso eu tive prejuízo para abrir a conta tive prejuízo para encerrar a conta porque cobraram de mim uso do cheque especial para cobrir tarifa da conta que eu não sabia para cobrir a cota capital de 20 reais e eu paguei 5 reais para estacionar no estacionamento do Cicobi e sequer foi me dado a devolução do estacionamento ou seja eu paguei para abrir a conta eu paguei para fechar a conta ou seja o que que Leandro ganhou de benefício ter aberto uma conta no Cicobi um BR nada literalmente nada fica para nós essa experiência para vocês que vão abrir uma conta em qualquer outra instituição financeira e esta principalmente o NBR este é o tratamento que eles deram para mim e Leandro e paz vem vocês eu sou influenciador digital se eu que tenho nas minhas mãos aqui meus amigos e colegas inscritos e membros me assistindo aqui agora imaginem vocês que não tem um canal de se comunicar porque eu tenho contato com a imprensa eu tenho contato com a diretoria e vocês que simplesmente depende desse gerente desta agência né então meus amigos tomem muito cuidado sempre que vocês forem fazer algum negócio gravem a conversa registrem a conversa eu só não fui para frente não dei um processo nesse Cicobi por estar me cobrando tarifas e tudo mais porque eu não preciso disso eu abri a conta baseado estou morando aqui na cidade eu queria ter uma conta assim é boa aqui e tal para poder fazer engajamento poder ter uma movimentação legal mas não houve essa oportunidade para mim né mas Leandro é muito pagar 13 reais tarifa gente não é o motivo isso você pagar 25 ou 13 reais não é esse o problema o problema é que não foi isso negociado da mesma forma que eu combinei com eles as duas horas da tarde estar ali para encerrar a conta e assim eu estava 5 minutos antes do horário eu estava ali para encerrar eu sou pessoa de palavra da mesma forma que isso aconteceu comigo vocês observam não teve carinho dessa agência com o cliente que sou eu não houve carinho não houve um tratamento para com o cliente e este é o problema de muitas agências principalmente das cooperativas que não sabem tratar o cliente meus amigos se tivesse uma agência lotada cheia de clientes mas não eu sou um dos primeiros clientes desta agência eles preferiram se livrar de um problema do que resolver o problema e olhe que eu já indiquei mais de 3 mil clientes para o Cicobi se vocês pegarem os primeiros vídeos do Cicobi nós inauguramos uma agência do Cicobi praticamente nós temos muito mais de 500 clientes daquela agência que eu sou cliente aí abrimos uma outra em Santo Amaro por indicação do canal no Nordeste Goiânia Brasília quantos clientes mandamos para o Cicobi e aí veio a campanha indique do Cicobi que vocês ganham 20 reais para abrir uma conta são mais de 1.500 clientes que nós indicamos ou seja não houve um carinho pelo cliente não houve um tratamento da gestão para falar comigo e pasmem vocês quando eu indaguei eles e falei que vocês não tem retenção a gerente me falou a gente retém sim prova prova que vocês me reteram porque o que eles colocaram no contrato pode olhar aí no encerramento foi eles que colocaram não foi eu pode ver no contrato tudo robotizado que eu encerrei a conta por esse motivo veja opção por outra instituição olha a primeira opção insatisfação de cobrança de tarifas não foi ticado não foi ticado insatisfação com produtos e serviços não foi ticado apenas foi ticado opção por outra instituição que não é verdade eu só mudei do Cicobi encerrei essa conta por causa da cobrança de tarifa e eu pago sim se tiver que pagar 13 50 reais 100 reais como eu já paguei para grandes instituições financeiras eu já paguei e tiver que pagar eu pago desde que seja combinado isso com o Cicobi o UnBR não foi combinado e por isso eu estou trazendo esse vídeo para que vocês registrem quando for abrir uma conta gravem a conversa explica para o gerente faz o gerente escrever que não tem tarifa gravem a conversa para que se isso acontecer com vocês vocês terem como argumentar eu poderia ir muito para cima do Cicobi eu poderia bater firme aqui mas não é o meu caso porque eu tenho uma conta no outro Cicobi estou muito satisfeito tenho limite também lá no outro cartão Black Merit eu tenho conta no Uniprime no Cicred estou muito satisfeito sou o cliente Safra sou o cliente Select sou o cliente Personal IT ou seja não é uma cooperativa como essa que vai parar a minha operação mas eu quis trazer para vocês para que vocês vissem como que é o mau atendimento o que o mau atendimento faz com o cliente mesmo com 110 mil de limite eu encerrei a conta e garanto para vocês eu duvido que o gerente dessa agência ou o gerente geral tenha esse limite que eu tinha e provo para vocês eu duvido que esse gerente geral ou gerente gasta o que eu gasto com cartão de crédito eu não perdi nada com o Cicobi quem perdeu foi eles em perder eu como cliente espero que vocês tenham gostado do vídeo referente a esse tema aqui no nosso canal cartões de crédito alta renda vamos para os abraços então Paulo Henrique um grande abraço Gerson Proença um grande abraço Clédson Alves um grande abraço Rosemeyne Meirinha um grande abraço Clédson Alves um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Clédson Alves Clédson Alves